Olá, está no ATV Educa e Porjuca, a escola do futuro. E hoje, em clima de comemoração, é o momento de comemorar com aprendizagem ao aniversário da nossa cidade, a emancipação de nossa cidade em Ipojuca. Portanto, a aula de hoje é sobre Ipojuca e a sua história. Eu, professor Senerval Santana, irei trazer para vocês alguns elementos que fazem parte da história da nossa cidade. Portanto, a nossa cidade, Ipojuca e sua história, surgimento e emancipação política. E trazemos aqui a imagem de abertura, a bandeira da nossa cidade, carregada pelo povo, trazida pelo povo. E trazer em destaque um momento que é sempre sublime, que é o desfile que acontece anualmente na nossa cidade. Infelizmente, não aconteceu devido à pandemia, mas, em breve, todos se encontrarão na Avenida Central de Ipojuca para festejar e comemorar os nossos festejos do desfile cívico. Portanto, como surgiu? A cidade do Ipojuca foi se transformando ao longo dos anos. Como podemos perceber aqui, na imagem, onde, na década de 50, como é que se dava a estrutura, tanto da parte das casas, como também, ainda, a parte da natureza. A quantidade de construções que existia desta época era um pouco menos. De acordo com historiadores, o município do Ipojuca surgiu entre 1569 e 1571, quando o donatário de Pernambuco, Duarte Coelho de Albuquerque, desbravou as terras, desbravou, ou seja, adentrou, chegou nessas terras, entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Sirinhaém, no litoral sul, que é a nossa área aqui, que é o litoral sul, a área de praia. Em 30 de março de 1846, Ipojuca se tornou um município autônomo. Foi a emancipação da nossa cidade. E, em seguida, suas terras foram divididas em três distritos. Ipojuca, que a gente chama de Ipojuca-sede, Nossa Senhora do Ó e Camela, conforme a lei municipal de 1º de julho de 1955. Portanto, aqui no mapa da nossa cidade de Ipojuca, podemos perceber três setas em preto, cada uma apontando para um dos distritos. Primeira seta aqui acima, temos Ipojuca-sede. Aqui no centro, temos Nossa Senhora do Ó e, um pouquinho mais abaixo, Camela, porque ela fica um pouquinho mais distante de Ipojuca-sede. A importância de a gente perceber a localização desses distritos e o nome deles é porque faz parte, além da nossa cidade, é importante porque é um marco histórico também da história da nossa cidade. Pense nisso. No dia 30 de março, é celebrada a emancipação política de Ipojuca. O município completa 176 anos. Portanto, agora, no nosso dia 30 de março, o município vai estar em festa, vai estar em parabéns, porque está completando 176 anos. A cidade cresce e se desenvolve cada vez mais. Ela está crescendo em população, em residências, mas também em desenvolvimento. Crescendo em seu desenvolvimento tecnológico, na educação também. Por isso, a TV Educa de Ipojuca está aqui presente em desenvolvimento de aulas para vocês. É o nosso momento de mostrar que os avanços estão chegando na casa de vocês. Podemos perceber aqui na foto que a parte da população e as residências começaram a crescer cada vez mais e se tornando um centro populoso. Uma vista de cima. Vamos pensar. Agora, é com você. A imagem aérea é de qual distrito da cidade de Ipojuca? Observando essa imagem aérea aqui, a gente percebe que tem, inclusive, um campo. Temos várias construções, ruas, casas e prédios. Podemos perceber também a área de verde ao redor. Seria aqui nas nossas alternativas, Camela, Ipojuca Sede ou Nossa Senhora do Ó. Analise bem a imagem. A imagem vista de cima. Esta imagem aérea seria de Camela, Ipojuca Sede ou Nossa Senhora do Ó. E qual desses três distritos seria? Perfeito, você reconheceu bem quem disse que é Ipojuca Sede. É a parte central da nossa Ipojuca. Por isso, o nome Ipojuca Sede. Olhares da nossa cidade e sua história. É um trabalho que foi desenvolvido em uma sala de aula com a turma de EJA. É tema de um trabalho escolar realizado pelos estudantes da EJA, da Escola Municipal Elisa Emília de Almeida, no ano de 2021, que foi o ano passado, em período da pandemia. A atividade foi proposta e orientada pelo professor Senevão Santana, no caso, por mim. E foi fabuloso, porque neste trabalho teve um produto final, que foi um vídeo sobre a cidade de Ipojuca, os olhares dos estudantes fazendo relatos orais sobre a nossa cidade. Vamos conferir? Essa é a minha Ipojuca, querida. Ipojuca, beijo sagrado, que seu povo a nobreza conduz. A cidade de Ipojuca, no dia 30 de março de 2021, irá completar 175 anos. De uns anos para cá, tem evoluído cada vez mais, abrido lojas, supermercado, escola, faculdade e outras coisas mais. O número de habitantes tem evoluído cada vez mais, igual turismo. A escravizão dos índios caiteis. A partir daí, os colônios de origem europeia puderam ocupar as terras feitas e ricas em Maçapê. Muitas obras estão sendo feitas, as praças. Só tenho que falar que a cidade de Ipojuca é a cidade boa de viver. Antigamente era ruim, porque tinha o zizinho, não tinha ônibus para carregar os estudantes, não tinha trabalho, não tinha o zizinho, não tinha suave. E hoje em dia, a Pujuca mudou muito. Para falar de Ipojuca, é que cada ano que vai se passando, ela vai se desenvolvendo, procurando as melhorias. Mas ela já evoluiu bastante. Ela ficou melhor para os comerciantes, porque Ipojuca cresceu, ficou moderna. Ipojuca se desenvolveu muitas coisas aqui em Ipojuca. Por exemplo, creches, supermercados, farmácias, escolas. Ipojuca hoje tem muitas ruas calçadas, com muita segurança. Ipojuca cresceu muito. Depois que eu cheguei aqui, era diferente Ipojuca. Para a praia também, mudou muito, cresceu muito também a praia de galinha. É por isso que eu estou falando para você, porque Ipojuca, quando eu cheguei aqui, era muito diferente. Ipojuca era bem pequenininha, agora está grande, já cresceu tudo, cresceu a praça, cresceu a praça, mudou a praça, mudou tudo. As suas praias ocultaram da cana de açúcar, em Suape. Percebi um grande avanço nos pontos turísticos. Ipojuca tem matriz, igreja, o comércio, temos a nossa praça, que está em reforma, que vai ficar muito linda. Agora, temos a praia mais bela, que por mais de dez vezes, ganhou o título da mais bonita, que é a nossa praia de Portigalinhas. Temos o Muro Alto, o Maracaípe, aquele pôr do sol. A cidade de Ipojuca hoje é uma cidade muito bonita, tem água encanada, tem calçamento, tem muitas coisas que antigamente não tinha. E agora está muito, cresceu muito. Há 50 anos que eu moro aqui no Barça Miguel, e o Pujuca mesmo, que você sabe, eu gosto muito de Ipojuca. Esse cidade de Pujuca, o subterro, que é perto de Pujuca também, para ir para o outro outro, porque aqui é muito ótimo, para tudo, para emprego, para escola. Ipojuca, cidade amada e abençoada por Jesus, seus filhos têm sangue de guerreiro, deste solo brasileiro, terra de Santa Cruz. Bem, pessoal, esse foi o nosso momento de perceber que existem vários olhares e também diversos conhecimentos a respeito da nossa cidade. Pensar sobre a nossa cidade, seu desenvolvimento, sua riqueza e beleza é super importante. A nossa aula de hoje faz esse resgate histórico e também pontua para que você possa perceber e entender que a nossa cidade tem uma diversidade. Diversidade em casas, pessoas, riquezas e belezas. E pensar sobre a nossa cidade, construir o seu pensamento a respeito dela e fazer o nosso relato oral, que foi o caso dos estudantes da escola Elisemília, foi super importante. Vamos agora ao resgate da nossa aula com as palavras-chave, que é justamente Ipojuca, história, surgimento, emancipação, política, município, E o nosso desafio é super gostoso, vai ser prazeroso em fazer. Escreva aí, aluno, seu nome, a turma, EJA FASE 1 ou EJA FASE 2 ou as demais turmas que você possa ser. Porque o nosso desafio é você criar um relato pensando sobre Ipojuca, pode ser um relato escrito ou oral, falando sobre a nossa cidade Ipojuca. Pense na nossa cidade, quais são as belezas e riquezas, os desenvolvimentos que acabou a nossa cidade tendo ao longo de nossa história. Um pouco do que você sabe da nossa história. Vá em sala de aula, faça seu relato escrito ou oral e compartilhe com seus colegas de sala de aula. E homenageie também a nossa cidade. Faça a sua parte, que faremos a nossa e todas as partes unidas deixará a nossa cidade grandiosa. Obrigado pela presença e participação. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.